Jada, eu te amo, G.I. Jane 2, não posso esperar para ver ela, ok? Uh-oh, Richard! Oh, uau! Uau! Em sua opinião, foi real ou fake? Deixe seu comentário aqui. Real ou fake? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, sou professor de inglês online, um mensageiro da brilhagem. Vocês viram que o Will Smith, ele deu um slap, né? Um slap, tá aqui ó, no Chris Rock. Todo mundo odeia o Chris Rock, né? Everybody hates Chris. Aliás, o slap é o que você sempre tem que fazer quando assistir esse canal, né? Dá um tapa aí no like pra ficar feliz e um tapa no belzinho. Se inscreve no canal pra você ser avisado dos próximos vídeos, tá? Já coloca aqui embaixo nos comentários se foi real ou fake, in your opinion, esse slap aí, né? Mas enfim, a gente vai fazer o que hoje? Vamos pegar aqui essa cena e vamos analisar o inglês que foi dito, né? Nessa parte do Chris Rock e do Will Smith, tá? Eu não tô aqui pra dizer quem tava certo ou quem tava errado. Não é esse o objetivo. O objetivo é aprender um pouco de inglês com essa situação que tá muito famosa, né? Tá todo mundo falando. E também é claro de pegar algumas views, né? Porque isso é bom também. Vamos lá, então. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright? Jada, I love you. Jada é o nome da esposa do Will Smith. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Então, ele fez uma brincadeira aqui com G.I. Jane, que é um filme de 1997, peguei minha colinha aqui, que foi interpretada pela protagonista Demi Moore. E ela raspou a cabeça pra interpretar a protagonista do filme. No Brasil, esse filme foi chamado de Até o Limite da Honra. Só que aí acontece o seguinte. A Jada, a esposa do Will Smith, ela sofre de alopecia. Alopecia é alopecia, né? A pronúncia em inglês é alopecia. Que é uma doença autoimune que faz com que a pessoa perca os seus cabelos. Então, o Will Smith, talvez ele não tenha sacado ali a piada na hora, né? Não tenha, sei lá, levado pro pessoal, tenha ficado irritado. Mas, talvez ele tenha visto a cara que a Jada fez, né? Ela não fez uma cara que gostou da piada. E aí, ele meio que sentiu a dor, não sei, se levantou e foi lá. Tirar a satisfação, dar um slap, um pedalo arrombinho de frente no Chris Rock. E aí, aconteceu isso. Ó, você vê a cara dela, né? So you see her face. She didn't like that. She hated it. That was a nice one, okay. E aí, ele ainda fala, né? That was a nice one. That was a nice one. Essa foi uma piada boa. Foi boa. I'm out here. Uh-oh. Richard. So he stands up and... Oh, wow. Slaps him. Esse wow, wow, né? Que ele falou e muitos americanos falam. Pode ser traduzido meio que como um nossa. Nossa. Aqui no nosso português, né? Wow. Nossa. Que é uma coisa de exclamação, de surpresa. Will Smith just smacked the shit out of me. E aí, o Chris falou assim. Will Smith just smacked the shit out of me. Estão falando mais rápido, né? Will Smith just smacked the shit out of me. Shit out of me. É difícil falar isso, né? Will Smith just smacked the shit out of me. The shit out of me. Smack the shit out of me. Então, o Will acabou de me esmurrar. Acabou de me dar um mu. Algo nesse sentido. E é claro que você vê aí a palavra shit, né? Que não tem nada a ver com a tradução aqui no contexto, né? Mas a palavra shit significa merda. Mas a tradução é algo como... Ela está aí. Essa palavra está aí pra dar uma ênfase. Pô, me esmurrou mesmo. Caramba. Tipo, um caramba. É uma ênfase na frase. Pode ser que naquele momento as pessoas estivessem pensando que era um teatro. Que era uma cena, né? Fazia parte do show ali e tudo mais. Mas quando o Will Smith falou isso, parece que o pessoal falou, pô, o negócio é sério. Então, ele falou assim. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Tira o nome da minha esposa da sua maldita boca. Mantenha o nome da minha esposa longe, né? Fora da sua maldita boca. Alguma coisa nesse sentido. Então, keep... Você já deve ter visto o keep calm, né? Mantenha a calma, mantenha-se calmo. Então, keep é manter, entre outras coisas. Keep my wife's name. Aí você tem wife, que é esposa, e o apóstrofo e o s. Esse apóstrofo e o s, na verdade, é a ideia de posse, né? Então, o nome da minha esposa. Como se fosse um do ou da, né? My wife's name, o nome da minha esposa. Out of, que é fora. Fora de, fora da. Your, seu, né? Fucking mouth. Mouth é boca. Boca, cuidado pra não confundir com mês, que é month. Então, boca, mouth. Mês, month. E o fucking, né? A palavra fucking, ela serve pra várias coisas. Desde coisas positivas, né? This is fucking good. Isso é bom pra caramba. É bom pra cacete. Ou this is fucking terrible. Isso é terrível pra caramba. É terrível pra cacete. Positivo e negativo, né? Ela dá uma ênfase, né? O fucking serve pra várias coisas. Nesse contexto, algo pejorativo, né? Na sua boca de merda, né? Alguma coisa, sua boca maldita. A sua boca... Enfim, uma coisa boa. So, keep my wife's name out of your fucking mouth. Antes da gente continuar analisando esse vídeo aqui, eu quero pedir pra que você dê uma olhada no primeiro link da descrição pra você conhecer o meu curso de inglês pra conversação. Você vai aprender a falar inglês em 20 situações diferentes. Dá uma conferida no Arte da Conversação. Corre lá. E é, wow, dude. Nossa, cara. O dude é tipo um cara. Mano, nossa, cara. Wow, dude. Você pode chamar alguém de dude? Hey, dude. What's up? Hello, dude. Hey, dude. Come on. E o Smith, yeah. É isso aí. Ele repete de novo, né? Com raiva, né? Eu até fiquei meio assim, pô, mano. Parece que ele tá falando comigo. E o Chris, né? I'm going to. Ok? Eu vou. Eu vou. Ok? Tá sem jeito, né? Coitado. That was a greatest night in the history of television. I'll tell you. There was a great night in the history of television. Foi a melhor noite da história da televisão. Alguma coisa nesse sentido. É, o cara que ele fez. E também o profissionalismo, né? A forma como ele se manteve, né? A compostura. Ele manteve tudo isso e conseguiu tocar até o final. Então, isso também é admirável. Embora a situação não fosse tão agradável assim, né? So, what do you think, learners? O que vocês acham? Real or fake? Who was right? Quem estava certo? Will Smith or Chris Rock? Ou estavam todos errados? Eu vou deixar essa bomba aí pra vocês. Eu só quero ensinar inglês. E vocês aí que aprendam, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido, se divertido. E também respeita nos comentários. Não vá embora ainda, meus queridos learners. Porque eu separei aqui dois vídeos que com certeza vão acrescentar muito, muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around.